1º de julho, dia de Santo Arão. Como é bom nós percebermos na história dos santos que foi correspondendo as graças ao chamado de Deus para cada um, que eles puderam fazer a vontade do Senhor. Aí está a santidade em fazer a vontade de Deus em todos os tempos. Isto é possível. O santo de hoje pertence àqueles santos do Antigo Testamento. É antes do mistério da encarnação. Santo Arão, irmão de sangue de um outro santo, Moisés. O testemunho do santo de hoje se encontra radicado nas Sagradas Escrituras do Antigo Testamento, no livro do Pentateuco, citado no Salmo 98 e mais no livro do Eclesiástico, ou ainda, Ben Sirac ou Sirácidas, o santo de hoje é elogiado. Eclesiástico, capítulo 45, a partir do versículo 7 até o 27, está aqui um grande testemunho de santidade de Arão. Interessante de que Arão foi escolhido por Deus através do seu irmão Moisés para exigir. Este serviço, para essa vocação sacerdotal. Mas ele buscou corresponder. Ele precisou dizer sim. E por causa desse sim, renunciar tantas outras propostas. Renunciar às fraquezas. Os santos foram humanos, são humanos e continuam a ser, isso quer dizer, livres. E quando Deus apresenta essa vocação que é universal, é para nós todos sermos dele. Sermos de Deus, de corpo e alma, todo o nosso ser orientado para ele, independente do nosso estado de vida. Arão, do Antigo Testamento, com o seu testemunho, com o seu sim vocacional, tornou-se também uma prefiguração, um sinal daquele que é o santo dos santos, o sacerdote eterno, a aliança eterno, nosso Senhor Jesus Cristo. Tanto assim, que Santo Araão é citado na carta aos hebreus, no capítulo 5. Como exemplo de quem foi escolhido pelo Senhor. Mas diz ainda mais, aqui no capítulo 45, a partir do versículo 18. Moisés o investiu e o ungiu com o óleo santo. Deus fez com ele, com a sua raça, uma aliança eterna, que durará tanto quanto os dias do céu, para exercer o sacerdócio, para cantar os louvores do Senhor e abençoar solenemente o seu povo em seu nome. E por graça do santo batismo em Cristo, todos nós possuímos o sacerdócio comum dos fiéis. Santo Araão é exemplo de fidelidade, e sim a Deus, para aqueles que são chamados ao sacerdócio, ministerial, ordenado, mas a todo o batizado. Hoje, podemos ver em Araão, esse chamado à santidade, ao louvor, a fazermos a vontade de Deus, e que possa a palavra um dia ser aplicada também a nós, quando diz assim no versículo 25. Aumentou ainda mais a glória de Araão, deu-lhe uma herança, destinou-lhe as primícias dos frutos da terra. Quem tem Deus, tem tudo, porque Ele é tudo. Santo Araão, rogai por nós!